Se você está procurando a correção das questões de matemática e raciocínio lógico da PCDF, para tudo que agora tu vai vê-la com o método MPP. Vamos lá, eu sou o Renato e estou aqui para fazer a correção da prova de matemática e raciocínio lógico da PCDF. Vamos começar, deixa eu sair daqui. Vamos lá, texto. O que a gente sempre fala nas questões que tem texto? Pula o texto e vai direto para o item. Vamos lá no item, item 43. Olha só, eu não sei qual foi o modelo de prova que você pegou, o modelo que nós pegamos aqui foi esse. De repente está mudando a ordem da numeração, mas os itens são os mesmos, então fica ligado nos itens, tá? Vamos lá, o número de cumprimentos entre rapazes e moças é proporcional ao número de rapazes presentes. Ele está falando aqui, aí você, meu Deus, vamos voltar no texto, vamos lá, vamos voltar aqui no texto. Um agente com o objetivo de mensurar o risco de propagação da Covid e uma investigação na qual averiguava um possível descumprimento do artigo 268 do Código Penal, que define como crime de infração de medidas sanitárias e infringir determinação no poder público, destinado a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas, mas obteve uma testemunha as informações a seguir. Cara, não adiantou, não serve para nada, né? Houve no local investigado uma festa com aglomeração de moças e rapazes, não havia álcool em gel e ninguém estava usando máscara. Não serve para nada. Cada rapaz começou, ó, cada rapaz cumprimentou exatamente uma vez a todos os outros rapazes com apertos de mão. Cada moça cumprimentou exatamente uma vez todos os outros presentes com um aceno. Show de bola? Aqui que está a parada, aqui que está a parada. Então vamos lá, aqui que está a parada. Nessa situação, vamos entender isso aqui que eu vou escrever agora para você. Primeira situação que a gente, deixa eu botar uma tela aqui, calma aí, botar uma tela aqui bonitinha, deixa eu apagar essa, que a gente vai. Vou botar uma tela aqui só para a gente ter o norte da nossa questão. Nessa situação, nós vamos ter os rapazes, nós vamos, quais cumprimentos nós vamos ter? Nós temos esses cumprimentos, tá? Vou deixar até isso anotado, que aí depois a gente volta. Nós temos esses cumprimentos. Antes de tudo para a gente entender. Quais cumprimentos nós temos, galera? Nós temos cumprimentos entre dois rapazes, tá? Dois rapazes, beleza? Que aí são os apertos de mão, né? Apertos de mão. Correto? E nós temos o cumprimento entre duas moças. Tá? Entre duas moças. Opa, horrível aqui. Temos o cumprimento entre duas moças. Tá? Que aí são acenos, né? E nós temos o cumprimento entre um rapaz e uma moça. Um rapaz e uma moça, né? Uma moça. E o cumprimento entre um rapaz e uma moça são acenos, né? A moça vai acenar, porque o rapaz, olha, deixou bem claro. O rapaz cumprimentou uma vez a todos os outros com aperto de mão. Agora, se liga. Presta atenção. Aqui a gente já vai matar. Já vai ter o norte para todas as opções, todos os itens, tá? Primeira coisa. Quando você tem o cumprimento entre dois rapazes, se liga. Quando você tem aqui o cumprimento entre dois rapazes, aperto de mão vai ser combinação, tá? Lembra disso. Todo probleminha de aperto de mão é combinação. Porque eu aperto a... Ó, você aperta a minha mão e eu aperto a tua. Você aperta a minha mão e eu aperto a tua. Conta uma vez só. Então, de dois vira um. Então, isso é uma combinação. Beleza? A senos entre duas moças também vai ser uma combinação. Por quê? Ó, eu acenei para você e você acenou para mim. Conta como um só. Renato, você. Você e Renato, a mesma coisa. Combinação. Agora, um rapaz e uma moça, aí a gente vai usar o PFC, né? O arranjo, como queira. Por quê? O rapaz, a moça, vai cumprimentar o rapaz. Vai cumprimentar o outro. Então, vai ser PFC. Então, toda vez que relacionar dois rapazes, eu estou trabalhando combinação. Duas moças, que é a combinação. Um rapaz e uma moça é PFC. Beleza? Por quê? A moça vai me acenar, né? Eu não vou acenar. Se eu acenar para ela, é outra coisa. Então, é PFC. Choribola até porque quem acena é ela. Beleza? Zero trauma. Sabendo disso, a gente consegue desenrolar a questão. Vamos lá. Vamos para o item 43 agora, efetivamente. O número de cumprimentos entre rapazes e moças é proporcional ao número de rapazes presentes. Olha só. Cumprimento entre rapaz e moça, família, a gente já viu que é o quê para resolver PFC. Então, qual é o grande bizu aqui? Para você não trabalhar com letra, escolhe um número para rapazes e um número para moças. Como assim? Vamos lá. Eu vou supor aqui que eu tenho cinco rapazes e duas moças. Vou supor. Posso supor. Cinco rapazes e duas moças. O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou ver. Se eu tenho cinco rapazes e duas moças, qual o total de pessoas? Qual vai ser o total de cumprimentos? Quantos cumprimentos eu vou ter? Quantos cumprimentos eu vou ter? Eu vou ter cinco vezes dois que dá dez. Beleza? Eu vou ter dez cumprimentos. Ok? Agora, quando ele fala que o número de rapazes, cumprimentos entre rapazes e moças, é proporcional ao número de rapazes presentes, o que ele está dizendo? Se é proporcional, eu achei aqui, botei dois, cinco rapazes e duas moças. Quantos cumprimentos eu tenho? Dez. Se eu dobrar o número de rapazes, tem que dobrar o número de cumprimentos. Se isso acontecer, cara, vai ser sempre o quê, galera? Proporcional. Se eu triplicar o número de rapazes, o número de cumprimentos tem que triplicar. Isso vai ser sempre proporcional. Se isso acontecer, beleza. O item vai estar certo. Então, vem comigo. Vamos dobrar o número de rapazes. Vamos lá? De cinco rapazes, eu vou continuar. Eu vou com dez rapazes. E eu vou continuar tendo duas moças. Logo, quantos cumprimentos eu vou ter, galera? Quantos cumprimentos eu vou ter? Eu vou ter dez vezes dois, vinte cumprimentos. Beleza? Tenho aqui vinte cumprimentos. Olha, repara uma coisa. Eu dobrei o número de rapazes e o número... Opa, não é isso que eu queria. Eu dobrei o número de rapazes e o número de cumprimentos também dobrou. Beleza? Então, se eu dobro o número de rapazes e dobra o número de cumprimentos, quer dizer que eles são proporcionais. E se... A mesma coisa. Se tu triplicar o número de rapazes, vai triplicar o número de cumprimentos. Então, é proporcional. Esse itemzinho aqui está certo. Beleza? Esse item aqui está certo. Maravilha? Item certo, zero trauma. Beleza? Bora para o próximo item. Próximo item. Vem comigo. O número total de cumprimentos ocorridos na festa. O número total de cumprimentos ocorridos na festa. As cenas e apertos de mão. É proporcional ao número de pessoas presentes. Então, vou usar o mesmo raciocínio lógico, o mesmo raciocínio da questão anterior. Vou chutar valor para o número de rapazes e de moças. Vou achar o número total de cumprimentos ocorridos na festa. E aí, vou ver se é proporcional. Depois, eu dobro e vejo se é proporcional. Lembrando que eu tenho que respeitar isso aqui. Os cumprimentos são entre dois rapazes, duas moças, um rapaz e uma moça. E aí, combinação, combinação, PFC. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou chutar aqui que eu tenho, sei lá, quatro rapazes. Vou chutar aqui que eu tenho... Vou botar três. Três rapazes e duas moças. Logo, o total de pessoas aqui é cinco. Por quê? Porque ele falou que o número total de cumprimentos é proporcional ao número de pessoas presentes. Ou seja, o total de cumprimentos é proporcional ao total de pessoas. Beleza? Aí, eu vou deixar aqui, salvo, o total de pessoas. Tá bom? Aí, vamos lá. Cumprimentos. Agora, vamos para os cumprimentos. Qual o total de cumprimentos? Deixa eu botar aqui o total de cumprimentos. Vem cá. Total de cumprimentos. Se liga. Total de cumprimentos que nós vamos ter, galera. O total de cumprimentos que nós vamos ter vão ser, ó... Entre dois rapazes, voltei para você ver, ó... Nós vamos ter entre dois rapazes... Vou botar tudo aqui, tá? Dois rapazes... Duas moças, tá? Moças... E um rapaz... E uma moça, né? Esses são os cumprimentos que nós vamos ter. Ó... Família, entre dois rapazes é combinação. A gente já viu, ó... Cumprimento entre dois rapazes é combinação. Duas moças é combinação. Um rapaz e uma moça é PFC. Então, vem comigo. Entre dois rapazes é combinação. Então, como eu tenho três rapazes ali, ó... Isso é uma combinação de três para dois. Sempre para dois, por quê? O cumprimento para duas pessoas. Galera, combinação de três para dois... O resultado é o maior. Dá três, tá bom? O resultado é o maior que o da três. Churubó? Sempre assim, tá? Agora, entre duas moças. Quantas moças eu tenho ali, galera? Eu tenho duas moças. Então, vai ser uma combinação de dois para dois. Por que para dois, Renato? Porque o cumprimento sempre são dois rapazes e os acentos são dois moças. Combinação de dois para dois dá um, beleza? Então, isso daí dá um. Tá bom? Maravilha. Agora, entre um rapaz e uma moça. Como é que eu vou fazer entre um rapaz e uma moça? Galera, entre um rapaz e uma moça, como é que a gente vai fazer, ó... Rapaz, quantos eu tenho? Três vezes duas moças. Seis. Só multiplicar, né? Prefecendo assim. Ver quantas chances tem do rapaz, quantas da moça, multiplica. Beleza? Zero trauma. Então, tá aí, ó... Qual é? Agora eu preciso achar o total de cumprimentos que eu tive. Vou achar aqui embaixo o total de cumprimentos. Olha o total. Eita! Eu esqueci de tirar aqui. O total de cumprimentos, galera, que eu tive. O total vai ser... Três mais um mais seis, que dá três mais um mais seis, sete, dez. Beleza? Dez. Maravilha? Então, eu tive dez aqui. Ó, com cinco eu tive dez. Agora, o que eu vou fazer para ser proporcional? Ele tá falando que é proporcional, galera. Total de cumprimentos é proporcional ao total de pessoas. Eu vou dobrar o total de pessoas. Como? Dobrando, né? O número de rapazes e o número de moças. Então, eu vou botar seis rapazes e quatro moças. Num total de dez pessoas. E vou fazer as mesmas contas, tá? Total de dez pessoas. Ó, dobrei o total. Quando eu dobro o total, galera, aqui de pessoas, o total de cumprimentos tem que dobrar. Beleza? Para ser proporcional, isso tem que acontecer. Então, vamos lá. Cumprimentos aqui. Vem comigo. Vou botar aqui cumprimentos, ó. Cumprimentos. Vamos ver o total de cumprimentos aqui. Como é que vai ficar isso, família? Dois rapazes. Vou seguir aqui, tá? Dois rapazes. Primeiro, tu acompanha aqui. Valeu? Aí, tu acompanha aqui só para eu não escrever de novo. Dois rapazes, tá bom? Só acompanhar aqui comigo. Dois rapazes. Como é que vão ficar dois rapazes? Agora, eu tenho seis rapazes para escolher dois. Combinação de seis para dois. Como é que eu faço para encontrar a combinação de seis para dois? Ó, macetão. Seis abre dois. Seis vezes cinco. Sobre dois fatorial, que é dois, né? Cancelo dois com seis com dois, dá três. Três vezes cinco dá quinze. Então, aqui dá quinze. Show de bola? Aqui vai dar quinze. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Duas moças, beleza? Duas moças. Duas moças. Para ter duas moças, eu tenho quantas moças? Quatro. Então, vai ser uma combinação de quatro para dois, beleza? Quatro para dois, como é que é? Quatro abre três. Então, vai ficar quatro vezes três sobre dois, beleza? Quatro dividido por dois dá dois. Dois vezes três dá seis. Maravilha pura. Dois vezes três dá seis. Show de bola? Dois vezes três dá seis. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui, ó. Com esses caras aqui, tá? Com esses caras. Um rapaz e uma moça. Quantos rapazes eu tenho? Seis. Quantas moças eu tenho? Quatro. Só multiplicar. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Vou achar o total. Fazendo a mesma coisa ali, eu só aproveitei o que eu já tinha feito antes para não ficar escrevendo tudo de novo, já que já está escrito. Total vão ser quinze mais seis mais vinte e quatro. Quanto dá quinze mais seis mais vinte e quatro, galera? Ó, quinze mais seis mais vinte e quatro. Dá quarenta e cinco. Então, o total aqui passou a ser quarenta e cinco. Agora, repara uma coisa, família. Repara uma coisa. Cara, quando eu dobrei o total de pessoas, o total de comprimentos mais que dobrou. Vai ser proporcional? Não. Então, o nosso item está errado, né? Não vai ser proporcional. Se eu triplicar, também vai mais que triplicar. Então, o nosso item está errado. Zero trauma? Tudo lindo aí, pessoal? Beleza? Pegaram a ideia? Exemplificando para você visualizar como é que se faz, tá? Eu perdi as mesmas configurações. Bora para a próxima. Vamos lá? Ó, bem legal essa daqui, ó. Se na festa havia vinte moças, essa técnica que eu estou te ensinando aí, que eu nem falei, é a primeira técnica do método MPP, que nós chamamos de método cinquenta. Se você é aluno do grupo dos cinco por cento, que é o seleto grupo de nossos alunos, no nosso curso, você já viu isso pra caramba, né? Então, estou te mostrando aqui, caso você não seja ainda. Aí, vamos lá. Se na festa havia vinte moças, o número de cumprimentos, né? O número de cumprimentos com acenos entre moças foi superior a duzentos. Então, ele quer o número de cumprimentos. Cara, aquele foi primordial, ó. Moças, combinação. Acabou. Duas moças, combinação. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma combinação de vinte pra dois. Eu tenho que ver se isso vai ser superior que duzentos. Como é que eu faço vinte pra dois? Vinte abre dois. Então, vai ficar vinte vezes dezenove sobre dois. Olha só. Se tu não está ligado o que é o vinte abre dois, ó. Vinte abre dois. Vinte vezes dezenove sobre dois. É o método abre e corta. Eu vou fazer um negócio. Eu botei na descrição um vídeo de combinação aqui com o método MPP, aqui no canal mesmo, gratuito, pra você entender melhor isso. Quando acabar, você vai lá e aprende. Tu vai ver que é muito melhor que a fórmula, tá? Agora, se você já faz parte do grupo dos cinco por cento, já está com isso no sangue de tanto que a gente faz lá. Beleza? Aí, vamos lá. Vamos simplificar. Vinte por dois dá dez. Dez vezes nove dá cento e noventa. Ok? Cento e noventa. Está aí. Ele falou que era superior a duzentos. Então, esse item está errado. Beleza? Esse item está errado. Maravilha? Esse item está errado. Churibola? Está errado. Não é superior a duzentos. Vamos lá pra próxima. Ó. Se na festa havia vinte moças e dezoito rapazes, ó o método dois cinquenta aí. O número de cumprimentos entre moças e rapazes com acenos foi superior a trezentos e cinquenta. Vamos lá. Aí, é só multiplicar a moça por rapaz, né? Vinte vezes dezoito, que dá trezentos e sessenta. E aí, galera? Como é que a gente faz essa parada? Trezentos e sessenta. Ele afirmou que tinha sido superior a trezentos e cinquenta e foi. Logo, esse item está certo. Beleza? Item certo foi superior. Maravilha? Item certo. Zero trauma. Show? Beleza, então. Agora, vamos lá. Vamos ver essas questões aqui, né? Ó, cinco, quatro questões, né? Quatro, uma, duas, três, quatro. Quatro questões envolvendo a parra de análise combinatória. Agora, vem mais quatro que envolvem probabilidade e outros itens. Sempre. Vai fazer. Pula o item. Pula, vai direto no item. Vamos lá? Se os três que se pronunciaram, se os três que se pronunciaram mentiram nas afirmações, né? Então, os culpados são Luiz e Paulo. Ai, meu Deus. Quais são os três que se pronunciaram? São esses aqui, né? Desses aqui que se pronunciaram. E está falando que eles mentiram nas afirmações. Então, ó, vamos ver o texto, ó. Luiz, Fernando, Paulo, Carlos e Marcos, suspeitos de terem praticado determinado crime, foram convocados para depor. Na delegacia, ocorreram os eventos descritos a seguir, né? Aqui ocorreram esses eventos descritos a seguir. Marcos e Carlos preferiram ficar em silêncio. Fernando afirmou, ó, que o culpado era Marcos ou Carlos. Olha, como o item 47 está falando que eles mentiram nas afirmações, então eu posso assumir que esses três são falsos, né? Por quê? Fernando afirmou que Luiz, que o culpado era Marcos ou Carlos. Luiz afirmou que o culpado era Fernando ou Carlos. Paulo afirmou que o culpado era Marcos ou Fernando. Daí, como eu tenho aqui o conectivo ou, o ou só dá falso quando tudo é falso. O ou só dá falso quando tudo é falso. Então, para dar falso aqui, aqui tem... Ficou legal o amarelo não, né? Eu vou botar outra cor. Deixa eu botar um verde aqui. Aqui tem que ser falso e aqui tem que ser falso. Correto? Para dar falso. Aqui é a mesma coisa. Aqui tem que ser falso, aqui tem que ser falso, aqui tem que ser falso, aqui tem que ser falso. Daí, o que eu consigo concluir daí? Daí eu consigo concluir, família, que o culpado é Marcos. Isso é falso. Então, eu consigo concluir que Marcos não é o culpado, tá? Não é o culpado. Beleza? Estou fazendo o item 47, tá bom? Estou fazendo o item 47 aqui. Marcos já está aqui, Marcos não é o culpado. Carlos é o culpado, é falso. Eu consigo concluir que Carlos não é o culpado, né? Eu consigo concluir também que o Fernando, né? Que é o cara que está aqui, ó. Fernando não é o culpado, ok? Não é o culpado. Mas a questão falou aqui que exatamente dois deles são culpados. Cara, eu tenho três pessoas. Três pessoas. Se eu tenho três, não. Eu tenho cinco pessoas. Aí acontece o quê? O Marcos não é o culpado. O Carlos não é o culpado. E o Fernando não é o culpado. Então, quem são os culpados? O Luiz e o Paulo. Luiz e o Paulo são culpados. Vou até escrever aqui. O Luiz e o Paulo são culpados. Beleza? Luiz e o Paulo são culpados. Esse eu consigo concluir. Correto? E aí a questão afirmou o quê? Os culpados, Luiz e o Paulo. Opa! Certíssimo. Certo. Certíssimo. Questão tranquila. Não precisa se estressar. Certíssimo. A resolução da 47 está aqui. Vou até escrever o certo aqui, né? Até escrever aqui o certo, né? Certo. Certíssimo. Maravilha. Zero trauma, né? Então, bora lá. Fazer a próxima. Vem comigo. Ó. Considere que a diferença, ó. Método 250. Se liga. Eu vou até escrever. O método 250 para tu não errar. Beleza? E, ó. Se tu está curtindo, velho. Está curtindo a correção da prova? Bota aqui nos comentários. Dá o teu like, né? Já deixa o like. E deixa aqui no comentário. Como a gente está te ajudando. Beleza? Agora, vamos lá. Considere que a diferença de idade entre os dois mais velhos seja igual a 10 anos. Então, a diferença de idade é 10 anos. E que Carlos tenha nascido em 94. Se em 2021, a soma das idades dos 5 suspeitos for igual a 110 anos, né? Então, é correto afirmar que, no máximo, olha o que ele afirma, no máximo, dois deles têm 18 anos de idade ou menos. Galera, esse tipo de questão aí, qual é o bizu? O bizu é você forçar aí, de qualquer maneira forçar. Ó. Ele fala que dois deles têm 18 anos de idade ou menos, né? É você forçar. Se tu voltar aqui no texto, ele fala aqui, ó. Considerando que exatamente dois deles, que em 2021, todos eles, ó. Aqui também tem, ó. Em 2021, todos eles terão mais de 15 anos de idade. Beleza? Aí, o lance, como todos têm mais de 15 anos de idade, o lance é tu forçar o cara a ter 18 ou menos. Ele afirma aqui pra gente, ó. É correto afirmar que, no máximo, dois deles têm 18 anos de idade ou menos. Ele tá falando que, no máximo, dois. Cara, são cinco pessoas, não são? Eu vou botar que três, eu vou tentar achar aqui que três têm 18 anos ou menos. Se isso acontecer, tá furado. Beleza? E como eu vou fazer isso? Vamos lá, vem comigo. Eu sei aqui, vamos falar do Carlos, ó. A diferença dos dois mais velhos, 10 anos, tá? É o mais velho... Menos o segundo mais velho, né? Vou botar assim. Isso daí vai dar 10 anos. Vou separar aqui. Mais velho menos o segundo mais velho vai dar 10 anos, tá? Isso daí vai dar 10 anos. Show de bola? Isso daí vai dar 10 anos. Aí ele diz que o Carlos, o Carleto, ele fala que o Carlos nasceu em 94. Então, qual é a idade do Carlos? A idade do Carlos, muito cuidado. Porque a idade dele pode ser 26 ou 27. Por que 26 ou 27, Renato? Por quê? A prova aconteceu em agosto de... Olha só. Essa prova aconteceu em agosto de 2021. Se ele faz aniversário em setembro, ele tem 26 anos ainda, né? Se você pegar 2021 menos 1994, dá 27. Mas se ele fizer aniversário em setembro, ele não tem 27 anos ainda. Ele tem 26. Então, o Carlos pode ter 26 anos, tá? Ou 27 anos. Tem essas possibilidades. Ele não afirmou, então pode ser, né? 26 ou 27 anos. Beleza pura? 26 ou 27 anos, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, como se o Carlos tivesse 26 anos. Vamos ver se já dá para fazer o que a gente quer. Se o Carlos tem 26 anos. E eu vou assumir também que ele é o segundo mais velho. Ele não pode ser o mais velho, porque senão não vai dar certo, né? Ele fala que a soma de todos é 110 aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou assumir que o Carlos tem 26 anos e é o segundo mais velho. Se o Carlos tem 26 anos e é o segundo mais velho, consequentemente, o mais velho vai ter 26 mais 10, né? 36. Ah, por quê, Renato? Não entendi. Olha para cá, filho. Olha para cá. Presta atenção. O Carlos, ele tem 26 anos. Ele é o segundo mais velho. Se a diferença do mais velho, olha, a diferença do mais velho com o segundo mais velho é 10, cara, tu pode, é matemática, substitui aqui, 26. Vai jogar para lá somando, tu vai ver que o mais velho vai ter 26 mais 10. Acabou. Beleza? É isso. Tá bom? Então, o mais velho tem 36. Agora vem comigo aqui. Questão falou o que para nós? Ó, a questão falou isso aqui para nós. Ó, se liga. A questão falou isso aqui para nós. A questão falou o quê? A questão falou o quê? A soma dos 5, né? Foi 110. Então, eu vou ver quanto sobrou. Ó, o que sobrou, né? Para os outros 3, né? Sobrou, né? Da soma ali. Vai ser 110 menos 26 menos 36. Beleza? 110 menos 26 dá 84. Menos 36 dá 48. Sobrou 48. Aí, o que é a soma dos outros 3, né? O que a questão afirmou aqui para a gente? Que, no máximo, 2 deles têm 18 anos de idade ou menos. Cara, vamos supor aqui, galera, que os 3 que sobraram têm a mesma idade, né? Eu quero forçar isso. 48 dividido por 3. Cada um dos 3, eu vou ter 16. Ou seja, eu vou ter um cara com 16 anos, outro cara com 16, outro com 16, o Carlos com 26 e o mais velho com 36. E aí, fura o que ele falou, ó. Que ele falou que, no máximo, 2 deles têm 18 anos de idade ou menos. Não, aqui, ó. Nessa hipótese aqui, eu tenho 3 com menos de 18. Então, já fura. Esse tipo de questão, você tem que atacar o problema. Qual o problema? Ele falou que, no máximo, 2 deles. Então, vamos tentar ter 3 com 18 anos ou menos. Eu consegui. Correto? Consegui. Então, o nosso item está errado. Morreu. Nosso item está errado. Eu ataquei. Essa é a maldade, né? Mas é uma questão maldosa. Correto? Muito maldosa. Então, bora lá. Fazer a próxima. Deu errado, porque tem 3, né? Vamos que vamos agora. Vem comigo. Se liga. O que diz essa questão aqui pra nós, ó? Essa questão aqui, diz que 49. Ali também, se ele tivesse... Outra coisa. Se ele tivesse 27 anos, a divisão não ia dar exata. Mas eles teriam 15 anos e 4 meses. Porque também abre a mente pra isso, tá bom? Mas, de qualquer maneira, vai dar errado. Tá bom? Vamos lá. 49. A proposição. Se Marcos é culpado... Ó, ó. Conectivo. Foca no conectivo. Foca no conectivo, família. Vamos focar no conectivo. Se Marcos é culpado, então... Paulo ou Carlos são inocentes. Equivale... Equivalência. A proposição... Se Paulo ou Carlos... Se Paulo ou Carlos são culpados, então... Marcos é inocente. Galera, foca aqui comigo. Qual é o... Ó, ele tá falando que é equivalência. Se Marcos... É culpado, né? Se Marcos é culpado... Vou botar assim. Então... Paulo... Ou Carlos... São inocentes, né? São inocentes. Aí, família. É uma equivalência. E aqui, a equivalência que ele tá usando... É de 100, então... Para 100, então. Correto? Aí, nós estamos aqui no método MPP. Nós falamos que é a equivalência 1. Como é que é a equivalência 1, galera? A equivalência 1 é o... Negar tudo e inverte. Então, tu vai negar tudo e inverter. Tá vendo? Vou escrever aqui novamente o C, então. Tá? Vou escrever aqui novamente o C, então. Beleza? E aí, você vai negar tudo e inverter. Aqui tá escrito... Paulo ou Carlos são inocentes. Então, como é que vai ficar isso? Paulo ou Carlos são inocentes. Opa, deixa eu diminuir isso aqui. Paulo ou Carlos são inocentes. Como é que vai ficar isso, galera? Isso daí vai ficar assim, ó. Então, você vai negar essa parte. Você vai negar essa parte aí, tá? Você vai negar essa parte. Como é que se nega? Paulo ou Carlos são inocentes? Você vai botar Paulo e... Ali tem um ovo e vira E, né? Paulo e Carlos não são inocentes, né? Se Paulo... E Carlos... Carlos... Não são inocentes. Então, né? Aí vem essa parte aqui. Então... Aí vai pra lá, ó. Vai pra lá, né? Negando. Porque tem que negar tudo e inverter. Então, Marcos é culpado. Marcos... Tu pensa logo assim. Marcos... Não é culpado. É isso que tem que fazer, né? Marcos não é culpado. Aí o que ele afirmou? Vamos ver. Se Paulo ou Carlos são culpados... Galera... Aqui... De cara, tu já mata. Ele continuou com o ou. E tem que ser quem? O E. O item tá errado. Precisa nem olhar mais nada. Acabou. Tá errado. Beleza? Show. Matou. Te expliquei a equivalência. Mas, família, você já vai na maldade. Agora vamos na maldade, ó. Vamos lá. Identifiquei que a equivalência é um. Nega tudo e inverte, né? Aqui tá. Paulo ou Carlos são inocentes. Opa! Quando eu negar, tem que ficar... Paulo e Carlos não são inocentes ou são culpados. Que dá no mesmo. Aqui ele continuou com o ou, ó. Tinha que virar E. Então o item já está errado. Acabou. Só com isso, tu já bate o olho e já marca o item errado. É isso que a gente faz com que você desenvolva no nosso curso. Beleza? Vamos pra próxima aqui. Vamos lá. Deixar só a tela. Ó. Se dois desses acusados forem aleatoriamente escolhidos para uma careção, a probabilidade de serem os dois culpados é igual a um décimo. Olha aí, ó. Olha aí. Eu tenho, galera, um total de cinco pessoas. Tenho um total de cinco pessoas. Sendo o quê? Culpados, né? Culpados são dois lá do texto. Aí ele quer a probabilidade de escolher dois e os dois serem culpados. Ou seja, ele quer culpado e culpado. Culpado e culpado. Correto? Como é que eu faço culpado e culpado? Ó. Primeiro culpado. Um total de dois. Eu tenho dois culpados no total de cinco. Vezes, regninha do E. Segundo ser culpado. Ó. Segundo ser culpado. Eu não tenho mais dois. Agora eu tenho o quê? Um. No total de quanto? De quatro. Acabou. Simples assim. Dois vezes um é dois. Cinco vezes quatro é vinte. Show? Vamos simplificar de vez em quando e de vez em sempre? Sempre. Vou dividir em cima e embaixo por dois. Isso daí vai dar um décimo. Maravilha. Um décimo é minha resposta. Zero trauma. E aí ele fala que é igual o quê, galera? Que é igual a um décimo. Logo, esse item está certo. Maravilha. Renato. Oi. Eu fiz essa questão. Eu fiz por combinação. Tá certo? Tá. Dá no mesmo. Eu prefiro fazer assim. Culpado é culpado. Um décimo. Certíssimo. Zero trauma. Então, família. Fechamos aí. Essa foi a resolução da prova da PCDF. Se tu não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Ative as notificações. Tá legal? Vamos rumos a um milhão. Quando tu está vendo esse vídeo, já passou de um milhão, meu irmão? Vamos arrumar dois milhões. Arruma quantos milhões forem possíveis. Tá legal? Inscreva-se no canal, ative as notificações e se você quer ter acesso ao passo a passo do Metro MPP, cara, aqui embaixo tem o link na descrição do nosso site, nosso curso. Tem o WhatsApp do Júnior. Manda mensagem pra ele. Tamo junto nessa luta. Vai ser um prazer te ajudar. Valeu? Um grande abraço. Estou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau.